Meu Deus, que peso! Fica quieta aí dentro! Meu Deus do céu! Deixa eu ver se ele tá... Aproveitar que não tem ninguém ali... Meu Deus! Uma entrega! O que é isso? Uma caixa! Quem é que deixou aqui, meu Deus? Um spa ainda! Eu não pedi spa nenhum! Meu Deus do céu, que loucura! Tem alguém aqui! Como é que eles entraram dentro do meu terreno pra deixar alguma coisa aqui? Como é que foi alguém aqui? Meu Deus, não tem ninguém aqui! Olha! Que estranho! Tem uma caixa aqui dentro! O que é isso? Olha! Não! E entraram com tudo aqui ainda! É pesado isso aqui! Como é que eu vou pegar daqui? Oi, papai! A mamãe pediu pra te entregar uma carta! Meu Deus, mas que isso? Papai! Que papai! Eu não sou teu pai! O que é isso? Cadê teus pais? Não sei! Meu Deus! Meu Deus, uma criança aqui comigo! O que é isso? Meu Deus do céu! David! Estou deixando na sua porta a minha querida Valentina! Valentina, que só Deus sabe a dor que estou sentindo em ter que deixar ela aqui! Mas simplesmente não tinha condições de cuidar! Ela é sua filha! Sei que você nunca soube da existência dela! Porque até mesmo eu nunca quis mostrar depois de tudo que aconteceu! Mas espero que você dê a ela muito amor e carinho! Principalmente afeto! Ela é uma criança maravilhosa! Só que infelizmente nesse momento eu não posso dar condições a ela pra viver ao meu lado! E sei que você tem condições! Espero que você faça nesse momento seu papel de pai! Ou pelo menos arranje uma família a ela na qual cuide, dê amor, atenção e carinho que ela necessita! Nesse momento estou indo embora! Quem sabe um dia eu volte e conte toda a história pra você! Mas não consigo nesse momento parar e contar toda a minha situação! Ô pai, não vamos dar um abraço? Meu Deus! Eu nem sabia que tu existia! Cadê tua mãe? Onde é que tua mãe tá? Tá em casa! Tá, mas ela te trouxe aqui! Como é que ela me deixou? Eu não sei! Eu não conheço! Eu não sei quem é! O que ela falou pra ti? Ela disse que eu ia ficar aqui! E morar contigo! Comigo? Mas porra... Meu Deus do céu! Eu tenho família, meu Deus! O que é isso? Eu não... O que eu vou fazer, Jesus? Ele te esconde na caixa? Não, peraí, peraí! Eu vou... Meu Deus, pessoal! O que eu faço? Eu tenho família! Eu nem sabia que existia uma menina que fosse minha filha! Eu conto pra minha família, eu não conto! Eu fico com ela, eu escondo ela na caixa! Deixa aqui nos comentários! Tchau! Tchau! Tchau!